Simuladores de voo, simuladores de trem, simuladores de prefeitos de cidade e até mesmo simuladores montar um PC Gamer. Há todos os tipos de simuladores no mercado de jogos eletrônicos, inclusive de uma das tarefas mais banais que a maioria das pessoas enfrentam todos os dias, pegar um ônibus. E esse tipo de experiência é o que o simulador ONCE tenta fornecer ao jogador, mais especificamente como motorista de ônibus, onde ele é obrigado a parar nos pontos para pegar as pessoas, lidar com o troco das pessoas e dirigir cautelosamente respeitando as regras de trânsito para evitar a reclamação de passageiros. Para os aspirantes a motorista de ônibus que embarcam nesta aventura, o modo tutorial de ONCE é de certa forma desestimulante. Os textos explicativos são um pouco cansativos e um pouco intuitivos. Talvez se fosse em formato de vídeo teria sido mais eficaz, tanto que preferir ver o funcionamento básico desse simulador em vídeos do YouTube a encarar este modo de jogo. Além disto, o jogo apresenta por padrão apenas dois mapas. O primeiro mapa é feito para jogadores principiantes para se acostumar com a mecânica do jogo. Ele lhe dá a opção de escolher qualquer horário e condição climática para jogar. Ao carregar a cidade, a primeira coisa que tem que fazer é colocar um ônibus. Logo de padrão, há diversas opções de ônibus e pinturas a escolher. Em seguida, pode ver o ônibus em quatro visões diferentes variando os botões F1 a F4. Dentro do ônibus, de uma forma geral, aperta-se a tecla E para ligar toda a parte elétrica para que em seguida dê a partida com o botão M. A grande maioria dos ônibus que vem neste jogo possui marcha automática, comandadas pelas teclas D, M e R. As portas do ônibus são comandadas pela barra e asterisco do Lulunt. A subtração trava as portas. Lembro que o ônibus não acelera enquanto elas não estão devidamente travadas. O ponto é o freio de mão. São muitas técnicas a decorar, certo? Felizmente, assim como em F1 Simulator, toda a interação com o ônibus pode também ser feita com o mouse. Com o botão direito é possível dar zoom, aproximando sua visão aos menores botões e pode até brincar com a janela do motorista. Com isso em mente, já é o suficiente para dar a partida. Claro, logo após definir a rota. Aqui neste botão, você coloca a linha e estabelece a sua rota. Para o passageiro saber para onde o ônibus se destina, é necessário atualizar aquela placa que fica acima da cabeça do motorista e isso é feito neste botão, onde deve colocar o destino final e o número da linha. Agora sim, pode começar a viagem seguindo as setas da rota e prestando atenção numa luz laranja que irá acender no painel quando um passageiro quiser tecer do ponto. Com a tecla insert, é possível ver todo o itinerário e o horário no qual o ônibus deve estar presente para receber os passageiros. No final da viagem, um resumo da sua performance e basta apenas repetir o processo de criação de rota e substituir o destino final da placa do ônibus. Dirigir bem é um dos pré-requisitos. Os passageiros são exigentes e à medida que você comete barbeiragem na rua, imediatamente exige que se retire do ônibus. Assim, você é obrigado a parar fora do ponto para satisfazer o passageiro. E não é preciso dizer que você tem que prestar muita atenção ao sair do ponto com risco de não atropelar um pedestre, pois isto abaixa sua reputação como motorista. O jogo fornece a opção de ser o cobrador. Alguns passageiros exigem um ticket e você deve ter certa habilidade matemática de calcular o troco rapidamente. A mensagem vermelha que indica o valor da passagem no canto esquerdo é muito difícil de ler devido à péssima espolha de cores da fonte. Deveriam ter colocado esse tipo de informação mais destacada para o jogador. Além disso, embora simule muito bem, tanto no quesito jogabilidade e no quesito som, o motor do ônibus e barulho de preços de sinal de parar para o próximo ponto, por exemplo, também sentir falta de um objetivo a mais, como gerenciar uma empresa de ônibus, de forma análoga ao que tem presente no Aerotrux Simulator, e sentir a falta de um mapa na tela, principalmente naqueles customizáveis, onde apenas as setas não são suficientes. É muito fácil de se perder e ainda corre o risco de parar no precipício e morrer todo mundo, só porque entrou numa rua errada. O que mantém viva a comunidade 11 é a boa quantidade de mods, tanto de mapas quanto de ônibus. Vários tipos de ônibus que circulam nas cidades brasileiras é possível inserir aqui, e dá para notar que os fãs dedicaram seus mínimos detalhes para fornecer a experiência mais realista possível em seus mods, inclusive em manhas específicas para dar a partida de um determinado veículo, como neste ônibus azul, que além de apresentar diversos botões para iluminação e inclusive levantar o alçapão do ônibus, exige que mantenha o pé totalmente no freio antes de mudar a marcha para drive. Entre os mods você encontra alguns modelos de câmbio manual, quando foi a oportunidade de conhecer o comportamento da embreagem no simulador, e apesar de ter tido problemas com alguns mods, de forma geral, é realista ao ponto do ônibus cabritar ao largar a embreagem rápido demais, e obviamente morrer o carro ao parar no final vermelho, esquecendo de pisar na embreagem. Claro que para isto, a opção Automatic Clutch deve estar desativada. Em todo caso, apesar da falta de gamificação e alguns problemas isolados com mods, ainda assim 11.2 traz uma ótima experiência, seja como motorista de ônibus, como cobrador, e vale a pena experimentá-lo devido a grande quantidade de ônibus e mapas com as suas respectivas linhas. E com isso nos vemos no próximo vídeo. Obrigado por assistir e até mais! Tchau! Tchau!